Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Primeiro comentário de Sila sobre a união de ALP e Afra. Afra Sarasolu e ALP Navrus tornaram-se os rostos publicitários de uma marca. Enquanto essa situação era discutida nas redes sociais, o comentário de SLA teclufa motivo de curiosidade. Aqui está o comentário de SLA teclufa. Como você sabe, a ALP Navrus era o rosto publicitário da marca chamada de facto. Este ano, o rosto publicitário feminino da marca chamada de facto foi Afra Sarasolu. Com esta decisão, a ALP Navrus e Afra Sarasolu passam a ser os rostos publicitários da marca de facto para este ano. Veremos muito Afra Sarasolu e a ALP Navrus juntos este ano com alguns filmes comerciais e lançamentos. O site Sara Magazine fez um comentário muito interessante para esta união. Definindo a ALP Navrus e Afra Sarasolu como o casal mais adequado, Sara Magazine atraiu muitas reações com este comentário. Aqui está a resposta de SLA teclufa a esta cooperação e ao site da Sara Magazine. SLA teclufa ficou muito zangado com a notícia do cerco de Sara. SLA teclufa, que bloqueou o site da Sara Magazine, fez o seguinte comentário para Afra Sarasolu e a ALP Navrus atuarem juntos no filme comercial. Ele disse que a ALP e Afra acharam essas notícias muito estúpidas, pois pareciam muito bonitos juntos. É um movimento consciente ir tão longe em SLA teclufa. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!